Como emagrecer tomando chá? Qual é o melhor chá para emagrecer? O que você pode esperar em termos de resultado se você tomar esse chá todos os dias? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Aqui é o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho, e vamos direto para o nosso assunto, porque a gente não tem tempo a perder. A gente quer esse vídeo rápido, como o seu metabolismo vai ficar depois de tomar esse chá. Então, tudo o que a gente fala aqui no canal é baseado em ciência, tá bom? Então a gente não vai falar sobre aquela simpatia que a sua tia avó diz, ou o que a fulana que você conhece mencionou para emagrecer. A gente vai falar sobre os chás que tem mais estudos científicos ao redor deles. Então, a gente vai começar dizendo qual é o chá com maior potencial de emagrecimento, o chá que tem mais estudos e quais propriedades deles a gente pode observar na prática. E esse chá que é o melhor para emagrecer, já vamos falar direto e reto, é o chá verde. E por que o chá verde pode ser bom para você? O chá verde pode ser bom para você justamente porque ele tem alguns compostos em suas folhas e no seu chá, que nada mais é do que as folhas de uma infusão de água quente, que podem fazer bem para você, para o seu metabolismo, para a sua saúde. Então a gente tem principalmente três fatores principais que fazem dele interessante. O primeiro é a cafeína. Sim, o chá verde tem cafeína, a mesma substância presente no café. E a cafeína a gente sabe por estudos científicos que ela pode aumentar o seu metabolismo. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre três coisas que aumentam o seu metabolismo. Uma delas é a cafeína, sim. As outras eu vou deixar para você ver no outro vídeo. Aliás, se você quiser ver qualquer assunto aqui no YouTube, procura na busca Senhor Tanquinho, mais o tema, então Senhor Tanquinho Metabolismo, e você vai encontrar vídeos sobre o assunto. Se não encontrar, escreve para a gente, que a gente que dava depois para você, sobre o que você quiser saber. Mas tem a cafeína, aumenta o seu metabolismo, a gente já vai ver o quanto que esse efeito é relevante. A gente também tem antioxidantes. Muitas pessoas consomem uma alimentação muito processada, uma alimentação inflamatória, uma alimentação pobre em antioxidantes, né? Muita farinha, açúcar, óleos vegetais refinados, óleo de soja, canola, isso aí é péssimo para você. Então, é interessante você consumir antioxidantes, e que são presentes em frutas, em plantas. Nosso corpo produz também antioxidantes, tá? A glutationa é um dos principais deles. E no chá verde temos antioxidantes também. E no final temos uma substância específica do chá verde, que é o EGCG, tipo de catequina, que basicamente é um antioxidante específico, mas de uma família particular na qual se acredita que ele pode ajudar na queima de gordura e no aumento do metabolismo também. Então, por essas propriedades, o chá verde geralmente é usado e é indicado até por algumas pessoas para ajudar no emagrecimento. Mas que tipo de efeito você pode obter ao consumir o chá verde? Então, como a gente falou, a gente pode ter um efeito tanto da cafeína, quanto dos antioxidantes do chá verde, né? Especialmente o EGCG, e ambos atuarem na sua queima de gordura. Inclusive, é o que esse estudo aqui avaliou, os efeitos sinergísticos, né? De um ajudando o outro, para você aumentar o seu emagrecimento. Mas, enquanto a gente está falando na prática, né? Em quanto emagrecimento a mais você pode esperar quando você consome o chá verde? E a gente tem um ensaio clínico que está aqui na tela falando sobre isso, justamente em quanto que eleva o metabolismo o consumo dessas substâncias do chá verde. E o estudo diz o seguinte. E os resultados não são tão animadores assim. O gasto metabólico total após consumir o extrato de chá verde é de apenas 3% a mais. Então, não é como se você fosse realmente mudar a sua vida, mesmo se você consumir muito, muito, muito chá verde. Além disso, a gente tem outros fatores que podem ajudar a explicar esse fenômeno, né? Então, tem alguns poréns na questão dos estudos que são feitos, na maioria dos estudos que a gente tem sobre o chá verde, que desanimam um pouquinho a gente sobre essa questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 poréns que você tem que considerar quando a gente olha a literatura científica sobre o chá verde, antes de você sair se entupindo de chá verde, achando que isso vai mudar alguma coisa. No final do vídeo, eu vou falar o que você tem que fazer para emagrecer de verdade e para sempre, tá? O primeiro porém é que, geralmente, se você está consumindo chá verde, se você está, de fato, tomando essa bebida a mais, além de tudo que você já fazia, você está aumentando a sua ingestão de água. Isso é muito bom, tá? Aumentando a sua hidratação. A maioria das pessoas não consome água o suficiente. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no YouTube. Procura, Sr. Tequinho, quanta água a beber que você encontra também. Mas saiba que a maioria de nós está cronicamente desidratado. Só para você ter uma noção, um homem adulto de 70 quilos ou mais não deveria tomar menos de 3 litros de água por dia. Uma mulher adulta também, pelo menos isso, assim. Pelo que a gente observa nos nossos alunos e alunas, quando eles passam desse limiar, eu não gosto de trazer para essas questões aqui de números, porque tem muitas variáveis a considerar. Por exemplo, no caso da água, você está num lugar frio, num lugar quente, você faz muita atividade física, pouca... Enfim, tem muita coisa a considerar. Mas a gente percebe que, quando eles tomam mais água, eles tendem a ter melhores resultados. Então, isso já ajudaria. Se você tomar uma caneca ou duas de chá verde por dia, já são 400, 500 mililitros de água aí que você está aumentando a sua ingestão. Às vezes, se você só toma um litro no dia, é 50% a mais. É muito mais água que está ajudando o seu corpo a funcionar da melhor forma. O segundo ponto é que cafeína, café, chá, tudo isso atuam também como supressores de apetite. Então, vamos supor que você toma uma caneca de café ou de chá verde de manhã, você tende a ficar com um pouco menos de fome nas horas subsequentes. Isso também pode ajudar a explicar a questão do chá, do café. Eles ajudarem na regulação do apetite. Você sente que está com menos fome, pode acabar comendo um pouquinho menos. De uma forma totalmente natural. Não é para a gente, ah, eu estou com fome, eu vou me entupir de chá e no lugar da refeição. Isso não é bom. Você não quer enganar o seu corpo para emagrecer. Você quer que ele te ajude a emagrecer. É assim que funciona a nossa filosofia que a gente explica, inclusive. No cardápio, tem que ir com 2.0. O nosso método pessoal de emagrecimento já ajudou mais de 12 mil pessoas. Tem no primeiro link da descrição e no primeiro comentário também, se você quiser saber mais sobre como ele funciona, que tipo de resultado nossos alunos e alunas têm, por que você não tem que contar calorias e nem passar fome. Tem tudo isso explicado lá. E o terceiro fator é, na verdade, uma variável de confusão. É uma questão para a gente ter na nossa mente que a maioria desses estudos que falam sobre chá verde, sobre EGCG, a catequina que eu mencionei, sobre cafeína, quase todos eles são feitos com suplementos dessas substâncias. Ou seja, a gente não tem como garantir que é o mesmo efeito que tomando a bebida in natura. Por exemplo, a gente tem no caso do café, que é bem estudado também, alguns efeitos positivos do café vindo mesmo quando você consome o café descafeinado. Ou seja, não é a cafeína que as pessoas tentam isolar no suplemento. Os nutrientes em si, os alimentos em si, eles contêm muito mais coisa do que um nutriente específico que a gente vai isolar. É o chamado conceito da matriz alimentar. O que tem ali? Inclusive, muitas coisas que a ciência ainda não descobriu. Só você pensar que há 100 anos atrás a gente descobriu, né? Enfim, começou a se popularizar há 120 anos atrás o conceito de calorias. Depois de algumas décadas, o conceito de macronutrientes. Depois mais algumas décadas, até a gente conhecer vitaminas e minerais. Enfim, a ciência está sempre evoluindo. Quando você tenta isolar as coisas de uma maneira muito simplista, você está deixando conhecimento importante na mesa, tá? É por isso que quando a gente só pensa em calorias, a gente está deixando o nosso corpo num estado terrível. Porque você pensa que 200 calorias de um bombom, ou de um brócolis, ou de um bife, são a mesma coisa. Claramente não são. O seu corpo reage de maneira diferente a elas. E essa é a base, né? Esse conhecimento é a base do nosso método do cadáver tanquinho. Além de justamente preservar ao máximo a matriz alimentar, preferindo alimentos pouco processados. Então, é isso que eu quero dizer. O chá verde pode ter mais coisa que esses suplementos que isolam só o IGCG ou só a cafeína não trazem pra você. E não é que é ruim fazer esses estudos, tá? Às vezes, os cientistas, a ciência avança quando a gente tenta desvendar os mecanismos e tudo mais. Só que quando a gente, na nossa vida pessoal, nossa experiência em primeira pessoa, quer emagrecer, a gente não liga tanto pra qual substância do chá verde emagrece, e sim pra saber, tá bom, quanto chá verde eu tomo pra emagrecer. Ou, no caso, não é só o chá verde, né? É isso que eu quero falar agora pra você. Como que você emagrece de verdade? Você pode tomar chá verde? Pode sim. Eu tomo, às vezes, não gosto tanto assim. Gosto mais de um chá de camomila, mesmo um caldo de ossos antes de dormir. Se quiser saber do caldo de ossos, procura aqui, Sr. Tenquinho Caldo de Ossos. Você pode tomar café? Com certeza. Eu tomo café todas as manhãs, uma ou duas canecas, depois do almoço, às vezes, um espresso, e acho muito bom, acho ótimo, adoro o sabor e tudo mais. Você precisa disso pra emagrecer? Com certeza não. É isso que a gente vê com nossos alunos e alunas. Geralmente, essa mentalidade de Ah, eu vou tomar um chá pra emagrecer, ou vou tomar mais café, vou tomar um suplemento, vou adicionar hora pronobis na alimentação, vou tirar a carne vermelha, enfim. Essa mentalidade de buscar sempre um truquezinho, uma coisinha, uma única solução pras coisas, é uma das coisas que arruinam o seu progresso, tá? É um dos sinais de que você não vai ter sucesso. Por quê? Porque quando você vai ter sucesso de verdade, resultados de verdade, é quando você encarar o contexto global da sua saúde, da sua alimentação. Como eu falei antes, ajudar o seu corpo a jogar a seu favor. E você não ajuda o seu corpo a jogar a seu favor quando você busca uma pílula mágica, quando você busca um remédio, quando você busca um suplemento, quando você busca um chá. Você ajuda o seu corpo quando você muda a sua alimentação, seu modo de vida, qualidade de vida como um todo. Ah, é muito fácil falar isso, vida equilibrada, dieta balanceada. A gente não tá falando de ser perfeito. A gente tá falando, assim, de você tomar sua cervejinha no final de semana, de você, às vezes, ir dormir tarde, de ter um dia que você vai lá e não treina, e fica sedentário, e tá chovendo, tá frio, tá nevando, ou o que for. A gente tá falando de você ter esse equilíbrio, mas ele não é um equilíbrio, assim, genérico, com palavras soltas. É você ter uma base alimentar correta, concreta, pra seguir durante 80%, 90% do tempo, e aí os outros 10% você viver a vida tranquilamente. É disso que a gente fala no cardápio tanquinho, é disso que a gente quer que você saiba também. É isso que a gente tá falando aqui nesse vídeo. Se você não tá familiarizado com o nosso método, que pega, assim, o melhor de várias estratégias, o melhor da low carb, o melhor da cetogênica, o melhor da alimentação pouco processada, o melhor da suplementação, quando faz sentido suplementar, e a gente organiza tudo isso, dá uma fuçada aqui nos vídeos do canal, é gratuito, tem mais de 400 vídeos pra você, tem receita gostosa também, e se você quiser o passo a passo, agilizar esse processo todo, clica no primeiro link aí da descrição, se inscreve lá no cardápio tanquinho, a gente vai estar do seu lado te ajudando a emagrecer com essa metodologia totalmente completa e passo a passo. Não vai ter mistério, não vai ter dúvidas, você vai ter o que fazer e vai conseguir, sem passar fome, e o que é mais importante. Então, é isso por hoje, vou deixar um vídeo aqui na tela, se faltou alguma dúvida sobre o chá, que você gostaria de saber, que não foi respondida, deixa nos comentários, e a gente vai respondendo cada um deles, e a gente segue em frente juntos, assiste o vídeo na tela, se inscreve no canal, entra no programa, enfim, segue com a gente, porque é nosso interesse, é a sua vida ficar melhor, é você ficar no controle do seu corpo. Essa é a nossa missão há mais de 10 anos, e a gente segue em frente juntos. Forte abraço, do senhor Thank You.